Jornal da Manhã. São João passou o pivete, daqui a pouquinho pescou o olho. São João foi mil graus. Por que pivete? Sexta fela, pelou. Sexta fela, cebolinha. Eu comi chocolate. Ah, tá bom. Mas põe água aqui pra mim, irmão. Vale essa produtora cremosa do samba. Eu ganhei essa caneca de Dona Maísa. Quase setenta anos, ela disse que quando eu falo, e nunca, nunca perca a sua fé. Ela fica emocionada. Linda. São seis e cinco na terra do Senhor do Bonfim, esse você fala também. Seis e cinco. Isso, mano. Mas tá, vamos fazer seus sons, irmão. Foi maravilhoso sexta-feira, pelou. Sábado, reunião na casa da sogra. Com a família, pra aquele negócio bem de família mesmo. Meu sogro metendo um teclado venenoso. Um tecladão da massa. A sua sogro e sua namorada metendo dança e seu irmão, o seu cunhado cantando. Cantando, olha que família maravilhosa. E você narrando, chamando a música. Com vocês, Asa Branca. Caramba, caramba. Caramba. Isso foi legal também. Você fez o que, Pirito? Eu descansei bastante. Isso é muito idiota. É, pô. Babaca. Isso é bom. Eu descansei todos os dias, praticamente, eu descansei. Eu fiz um pouquinho de bateteira. E domingo eu fui pro Pelourinho. Você fez um pouquinho de bateteira. Eu trouxe a bateteira. É, e fui domingo pro Pelourinho. Pelourinho, mano. Inclusive, eu peguei um pouquinho do Dau Feliz. Curti o show de Lucy Alves. Meu Deus do céu. Maravilhosa. Que mulher. Olha, ela dança, ela canta. Toca sanfona. Toca sanfona, toca violino e toca guitarra baiana, mano. É, Pirito. Ela meteu baiana, assistem lá. Ela mostra o quanto nós somos imprestáveis. E a rainha Elba Ramalho. Elba Ramalho. Ai, tu não. Inclusive, minha sogra tava com a arma lá. Foi? Você não viu, não? Não vi, não, mano. Tava lá, a Asa Branca. A quadrilha Asa Branca. A Asa Branca é show. Que massa, que massa, mano. Não é isso, parceiro. É, 25 de junho, acabou São João. 25 de junho, acabou São João. Estamos o quê? Vivendo o quê? A Copa do Mundo 2018. Brasil! Preço provável, se torcederam pra cima aqui da Jogo Não Marte, tá vendo? Bom preço! Isso, mano! Não Marte, vale a pena lembrar, segunda-feira, 25 de junho. Vale a pena, legalé, legalé. Só que é o seguinte, na próxima quarta-feira, tem um buchicho na Copa Web, que é uma live sensacional que a gente tá fazendo. Mas essa é a terceira edição. Já tem atração confirmada, Brutal? Já, sim. É o Del Feliz. Del, Del? O Del. Del Feliz vai estar aqui nessa quarta-feira, a partir das 14 horas. Vai ser... Já nosso esquente, já inclusive, gente, vê se coloca naquele copo da gente uma calibrina, porque ninguém vai saber, pô. Não é? Você acabou de contar. Mas como é que vai saber? É. Tá aí, tá aí subentendido. Fica aí. Hoje, dia 25 de junho, é dia do imigrante. Semana passada foi dia do imigrante, lembra? Foi do imigrante. É, que migrou pra Cariazeira. Olha, Oliveira, qual a diferença do migrante para o imigrante? Ó, é... Ele não vai me decepcionando. Estudos comprovam o seguinte, o migrante é aquele que migra. Certo. Do ponto X para o ponto Y. Certo. Certo. Então, por que a gente citou o Cariazeiras? Por quê? Porque ele migrou... Migrou. Do ponto X para o ponto Y, mas ele não retornou. Não, não. Por que quem sai de Cariazeiras... Mentira, eu ia fazer uma piada aqui, não quer mais voltar, mas volta sim. Volta sim, porque Cariazeiras é terra de gente no bem, meu irmão. Mas e aí? Não, era só isso, meu irmão. E a explicação? É um pouco a minha explicação. Porque tem um professor de história aqui. Daqui a pouquinho. Hoje também é dia do Cotonete. Olha só. Do Cotonete. Do Cotonete. Mandou um abraço para o parceiro João Pimenta, Matheus também, Matheus daqui. Matheus Santos. É, Matheus Santos. Todos os meus parceiros Cotonete aí. Cotonete. Cotonete. É. Tamo junto. E como é Zumba, né? Aquele mascote do Saulo? Não é Zumba? O nome é Zumba? É Zumba. É Zumba. Acho que é Zumba. Zumba. O mascote do... Nunga. Aquele do Joaquim. Seu Nunga. Do Joaquim. O negão que tem o cara. Aniversário dela que é maravilhosa. Uma excelente atriz e apresentadora também. Certo, Dungu? E dá um show no Amor e Sexo. Fernanda Lima. Lima, Limão? Tamo junto, Lima, Limão. Inclusive, hoje também é um dia especial aí pra quem tem vitíligo. Hoje é dia mundial do vitíligo. Sabe por quê? Há nove anos sem essa data. Porque é comemorado justamente, tem a ver com a... Conhecido com a morte de Michael Jackson. Sim. É, porque era um... Talvez o portador de vitíligo mais famoso do mundo, né? Com certeza. Então, é... Depois o Happy Hood. Depois o Happy Hood. E também a Carine, a nossa modelo da Peta FM, que tá estampando as campanhas aí de Copa do Mundo da Peta. Modelona e lindona. Inclusive, tá representando a Bahia no seminário lá em São Paulo. São Paulo. Bacana. Linda. Beijo caro. Hoje também é importante lembrar pra você, Maru Que Nunca, que tem os nossos programas disponíveis na íntegra no... Todos os buchichos. Você pode curtir no youtube.com.br. Peta FM. Pois é. Aproveita e segue arroba buchicho na web. Isso. Lá no Instagram. É, e depois da virada pietão, soube que esse buchicho aí na web vai começar a bombar, bombar. Virada pietã. Depois da virada. Dia primeiro de julho. Primeiro de julho. Vida. Mas derrama nosso tema de hoje, de hoje. Hoje é dia do cotonete. Um dia diferente? Não. Estranho. Safadão. Brincadeiras à parte, o dia de hoje é pra intensificar a campanha para a higiene pessoal, Raul Oliveira. O que são os cotonetes? Hã? Basicamente uma haste flexível plástica com algodões nas duas extremidades que saem para limpar os nossos ouvidos. Eu acho que na cabeça, você sabe quando vem na cabeça, a gente não pode deixar de falar, né? Meu Deus. Na Copa do Mundo, qual o momento que o cotonete menos gosta? O cotonete, Copa do Mundo, momento que o cotonete... Quando os jogadores fazem cera. Só forte que você vai gostar de água antes de mencionarmos o nosso lugar. Inclusive, eu tô gastando tudo, entendeu? Mas vai lá, derrama nosso tema, vai parceiro. Então, meu amigo, já falei o que é os jogadores? Já falei o que é o jogador. Já falou, cabeça. E com os ouvidos limpos, gente, escuta, a gente escuta coisa, né não? Escuta, inclusive, a pia-tã. Claro, melhor. Nesse período de Copa, então, algumas coisas ouvimos com muita frequência. Palavrões, infelizmente. Promessas, frases meméticas. E por aí vai. A gente quer saber o seguinte, ouvinte pia-tã. Eu gostei do meméticos. Meméticas. É bom. O nove e tu oito, oito, nove e noventa e quatro e trinta. O que você mais tá ouvindo nesse período de Copa do Mundo? O que você mais tá ouvindo nesse período de Copa do Mundo? Participa com a gente. Nove e tu oito, oito e nove e noventa e quatro e trinta. Sabe o que tá valendo, Gil? Um par de ingressos para o evento que a pia-tã é exclusivamente donado. Vai ter o melhor evento do mês que vem, pá. Arena Bahia Music. Vai ter só coisa boa, viu? Dia vinte e dois de julho no Parque de Exposições. Com quem, Gil, com quem, hein? Com quem, com quem vai ter Jorge Matheus. Pelo amor de Deus. Vai ter Sorriso Maroto. Ah, com o nome dele? Esqueci o nome dele. Tiago Martins. Tiago Martins. Vai ter Simone Simaria. As coleguinhas. Matheus e Cauã. Não, é Luan. Ser Humano ou Anjo? Lincoln e duas vitinas. E a Cobra? E a Cobra? A Cobra, Cobra, vai. E a Aldaí? Revista masculina também. Ó, também tem um kit unido do supermercado, o Novo Mix. Seu novo jeito de economizar, vem aí o aniversário de um ano com muitas ofertas pra você aproveitar. E o voucher dela que é gostosa. Que é maravilhosa. Ai, pai, pai. Que sempre que eu penso nela, me dá vontade de comer. Quem é, velho? A Bona Pizza. Ah, que delícia. O voucher da Bona Pizza. Tudo isso e muito mais, pois é, Bona Pizza aí, trilha do açaí, tudo junto com os melhores sanduíches, pizzas e açaís da cidade no Camilas Árvores em Vilas do Atlântico. Bom, vê se tu vai montar pra gente hoje aí, né? Na boa. Naquele dia eu não comi nada. É, pede um ainda, quando acabar aqui no intervalo. Eu não deixo. Ó, o telefone é o 33531774, 33531774, e agora! Senhoras e senhores. Beijo mesmo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Vamos, uma galera massa. Los chicos, las chicas, uma galera. É. Hoje, na sexta-feira, mas a gente tem que comer comida baiana. É o que eu sei que ele ia vir também. Não, não vem mais não. Tão atrasado. Não, 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 não. Vacilão. Pois é. Ó, temos hoje um comediante representando um grupo de comédia baiana. Ele que tem um sobrenome, ele é tão bom, é, humorista, que ele tem um sobrenome parecido com o melhor narrador de todos os tempos. Entendeu? Pois é, cara. Tem Matheus Buen. Chegou a gente, Matheus Buen, que não vai tapar como é de cara. Agora, cara. Você é muito bem-vindo no Pivete. Onde você está? Tô ótimo. Boa noite, buchicheiros e buchicheiras de toda a Bahia. É, 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 é ladrão. Ó, aproveitando o Matheus, vamos mudar o rapinho, porque pra quem não sabe, Matheus também é professor de história. E agora que eu pulei a fogueira, qual a diferença de imigrante pra imigrante? Você sabe? Sei, o imigrante é o cara que vai e volta de pra onde ele saiu. Certo. O imigrante é o cara que vai e não volta. Eu quase acerto, eu só mudei a ordem, mas eu quase acerto. Você é maravilhoso, inclusive eu sou... O imigrante. Você é imigrante, que você saiu de Cajazeiras. Mas não voltei, não. Veio pra cidade e não voltou mais. Mas tem uns dentes, trazem o Matheus e o Vatapá Comedy Club, vai ter show na cidade, temporada nova de comédia, é isso? Temporada nova do Vatapá Comedy Club, rapaz. Depois da gente, 2017, a gente passou todo fazendo show no interior. A gente fez mais de 300.000 e sete municípios. Talvez eu esteja exagerando um pouco. Você vai falar, meu caco, onde foi isso que eu não vi, velho? Graças a Deus. Mas foi legal, a gente fez, fez show bastante no interior e a gente resolveu. Estava na hora de voltar com a temporada aqui pra Salvador, então a gente fez a parceria legal com a Livraria Cultura. Ah, vai ser pra Eva Reis? Estaremos lá todos os domingos de julho, certo? Lá na Livraria Cultura, no Teatro Eva Reis. Bacana, inclusive já começa dia primeiro agora, né? Exatamente. Primeiro de julho é um domingo e já tem Vatapá. Ah, que macho. E o caruru tá vendo aí também depois. Tem rima. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai bater de um papo com o Matheus, mas outra coisa, mas olha, a produção separou aqui os jogos de hoje. Tem rima. Uruguai bateu, meteu três a zero na Rússia. Três a zero na Rússia. Brasil. A gente não gosta de russo, não. Rússia é meio preconceituoso. É, gosto mais uruguaia. Arábia Saudita, vou ler como a produção botou aqui, ó. Deu vinte e um a um no Egito. Tá aqui, escrito aqui. Vinte e um a um. Vinte e um a um. Eu acho que é o novo recorde. Que Copa do Mundo é essa, gente? Isso aqui, a Copa da Bárbara. Eu acho que ela se empolgou na Copa, bebeu vodka, roça demais, ficou assim. Holy Cup, no São João, e com o Boacita. Tio som do Dilcinho, Marília Mendonça, doze horas. Mandar um beijo pro meu parceiro, o Whindersson Nunes. Tá na sintonia agora, seis e vinte e seis. Ele mandou mensagem aqui. Copa igual de Rafael. Ele mandou aqui. Idêntico. Ô, Dion, a gente tá, a nossa enquete do dia é falando sobre o que você tá mais ouvindo nessa Copa do Mundo, certo? Ó, eu não sei, não vou dizer ainda que eu tô mais ouvindo na Copa do Mundo, mas tiveram umas coisas que eu ouvi na Copa do Mundo e que eu não gostei. O quê? Eu sei que muita gente não gostou também. Primeiro foi aquela parada que a gente falou na semana passada, dos caras que assediaram a russa. Pelo errado ali, né? É, né? Falando palavrinhas erradas, enfim. Ouviu, Rafael? Pelo errado. Outra coisa. Se não me engano, foi ontem, foi antes de ontem, cara. Uma repórter do Esporte TV. Foi no final de semana. Foi no final de semana, né? Ela estava tentando gravar e um cara foi lá e tentou beijá-la, né? Isso. Inclusive tem uma hashtag. Inclusive não, ele deu um beijo no rosto dela, né? Chegou a beijar, né? Chegou. E ela, uma classe, não é elegância. E com o inglês maravilhoso. É maravilhoso. Rapaz, tem que saber chegar em inglês. Muito melhor que o Neymar. Muito melhor que o Neymar. Ela botou o cara no lugar dele. Enfim. Existe uma hashtag, inclusive, de um chamado Deixa Ela Trabalhar. Que é de várias repórteres esportivas ao longo de todo o mundo. Não é só aqui. Na América do Sul rola direto, inclusive, nessas paradas da Libertadores. Aqui no Brasil rola. E a gente está vendo que o machismo realmente não é só no Brasil. É no mundo inteiro. E, mais uma vez, a gente tem que falar sobre essa parada. Que as mulheres estão tentando desenvolver esse trabalho. Inclusive, acho que é uma boa pauta para a gente falar quarta-feira, viu? Bota na parada do xixi de quarta-feira lá na live. As mulheres estão tanto tentando trabalhar, né, mano? É tão difícil conquistar um espaço. É tão difícil conquistar um espaço. No esporte. Em qualquer lugar, mas principalmente no esporte. É que já é um espaço tão machista, né? Exatamente. Que a gente imagina que só homem tem de futebol. Só homem faz as coisas com futebol. A gente está vendo aí a Fox botando duas mulheres tendo uma coragem de botar duas meninas para narrar. Narrar de futebol. Estão narrando muito bem. Inclusive, uma grande emoção. A narração dela assistiu o primeiro gol. Narrado por mulher. Foi muito massa. E os homens ainda tendo que fazer em babaquices. Cada vez mais nos envergonhando. Enfim, pelo errado, né? Isso é difícil. E a gente espera que os homens também peguem essa responsabilidade. É, mano. Quando você se cala, você está compactuando com aquilo. Você tem que, no mínimo, mostrar repúdio. Reverberar a informação de que é errado. Contar para o coleguinha que se gava. Que cala com a gente. É, isso. Ou o coleguinha que se gava. Pô, negão. Pegou uma lafura ontem no braço na festa. Vacilando. É vacilão, vacilão. Tudo errado, tudo errado. Tem que... Tem que acabar. Tem que acabar esse negócio. Boa moeira. Casinho de cara safada aí. E as mulheres não deviam pegar nenhum desses caras. É meu, né, meu? Deixar tudo na mão. Literalmente. No máximo chama o gambé. Uma tapa na cara. Dá uma fantada. Exatamente. Merece apanhar. A gente falou, Dio Júlio, também sobre a morte do Michael Jackson, mas há três anos atrás também a gente chorava pela morte do Cristiano Araújo. Caramba, já, né, velho? Já faz incrível. Mas Cristiano Araújo não tinha vitíligo, não, né? Não. Não. Ele tinha uma voz incrível. É difícil, é. Mas enfim, tá sendo muito bem representado pelo seu irmão, né? Inclusive, que legado leva o Felipe, né, velho? Muito bom. O pessoal tá participando com a gente, 98889-9430, o Marcos Paulo. Marcos Paulo. Ribeiro. Ele mora na Ribeira também, né? Ah, não, ele mora na Sussuarana. Eu falo que o tema que ele mais ouve é se o Brasil vai jogar, se vai ter folga no trabalho. Eis a dúvida de quarta-feira. É um questionamento absurdo. Vai ter folga ou não vai ter folga? Alô, Neto, inclusive avisa logo aí. Você já me programou. Pelo menos liberar meio-dia, né? É. O cara poder, sério. Mais gente participando também. Boa noite, queridos. Como foi o som de um de vocês? A gente chegou a falar até, eu me dei um pouquinho atrás, mas espero que o seu também tenha sido legal. Ela falou que o dela foi muito bem. Mas tá muito melhor agora ouvindo o Bustício. Boa. Então, repetindo ela é a Mônica. Hum. Minha ouvinte eletrônica. De Costa Azul. E disse que ela ouve o que ela mais ouve aqui no Brasil. Obrigado, Rão. Obrigado. Que o Brasil não vai vencer. E isso deixa ela muito irritada. Porque ela fala assim, ó. Brasileiros com pouca fé. E nunca se esqueça. Independente do tamanho do seu problema, o Deus que te abençoa é ainda maior. Portanto, não perca o seu foco. Não perca. Não perca a sua força. Não perca. Never. Nunca. Never. Perca a sua fé no Brasil. Boa noite, cremoso. Meu nome é Maria Helena de Jesus. Dão do Gabriel Jesus Santana. Eu moro em Sabueiro. E o que eu mais tô ouvindo a falar é que CR7 é o cara mesmo perdendo o pênalti. Sim. É, ele perdeu o pênalti. Hoje não perdeu. Eu nem assisti o jogo, mas fiquei sabendo. Inclusive, tá com crédito na casa, né? Tá com crédito. Daqui a pouquinho tem mais participação do 298889, 9430. É o buchicho da Copa Web. A gente já tá se aquecendo pra quarta-feira. Porque meu coração já bate quinze horas já, pô. Na séria. Eu quero saber já de Matheus Buente aqui, tá? Voltando com o Votapá Comédia Club, junto com o João Pimenta, com o Thiago Banha, com o Maurício Ramos. Mas, inclusive, domingo tem lá o primeiro espetáculo dessa temporada. Preço pra baixo, torcida pra cima aqui da jogo, não marcha também no bom preço. Sentiu. Eu queria saber o seguinte, Matheus. Esse show de vocês, né? Essa retomada do Votapá aqui na cidade. Show de stand-up, enfim. Muita gente já curtiu, com certeza vai de novo. Vai ter mudança no texto aí por causa da Copa, por conta dos Jogos do Brasil. E, ou realmente o show, ele mantém aquela pegada original? Já que ano passado vocês rodaram mais no interior. É, a gente tá voltando... A característica do stand-up é você escrever seu texto, é você trabalhar as coisas que estão acontecendo. Então, todo mundo vem com novidade. Quem já assistiu nossos shows anteriores aqui pela cidade, pode ir novamente que vai ver coisa nova. Inclusive, esse ano a gente acrescentou uma coisa na estrutura do show, que é o tabuleiro de piadas. O que é o tabuleiro de piadas? O tabuleiro de piadas, ele é um desafio em que a gente vai levar piadas inéditas com temas da semana pro show. Então, todo fim de show... Então, pode ser que muitos temas da Copa do Mundo estejam lá, né? Então, todo fim de show a gente vai fazer um tema novo e aí todo mundo vai fazer ali um texto exclusivo pra aquela semana. Então, só vai ver quem for no teatro. Agora, Matheus, você é comediante? Comediante, acho que a gente tenta aqui no Bustício sempre fazer perguntas diferenciadas pros profissionais, a galera que trabalha com isso. Mas qual é o limite do humor? Mentira, eu tô brincando, não precisa responder. Mas eu quero saber o seguinte, o pessoal que quer curtir stand-up aqui na cidade, você já tá trampando isso há muito tempo. Como é que faz, hein, irmão? Pra acompanhar o stand-up, vai lá domingo no Teatro Évareto, na Livraria Cultura. E vai assistir o espetáculo do Batapá Comédia e Clube. Inclusive, se alguém quiser comprar ingresso, já tá vindo lá no ingressorapido.com, então no site e pelo aplicativo, você pode comprar seu ingresso. Quanto tá? Quarenta inteira, vinte e meia, ó, mais uma vinte e meia, super promoção, viu? O pessoal que tem Cade Único, estudante, idoso, professor, radialista, todo mundo paga meia. Radialista? Radialista. Ah, vou levar o crachá da águia. Pela primeira vez. Vou dar carteirada. Vai dar carteirada, paga uma meia. Agora, eu fiquei curioso pra saber quais são os temas de antemão desse show de vocês. Vocês já estão conversando, se reunindo, porque eu acredito que, por exemplo, o stand-up, ele é feito com o dia-a-dia do cara, né? Cada um com seu olhado cotidiano, etc e tal. Tem que ter uma organização pra um não acabar falando algo parecido com o outro, né, velho? Às vezes até que falem sobre o mesmo assunto, termina que é a opinião de cada um, a maneira de ver a mesma coisa, né? É sempre um ponto de vista. É, você pode fazer, você pode fazer uma piada sobre o mesmo tema de maneira diferente. Mas tem que ter essa conversa, não tem, não? Mas a gente tem mais cuidado. Toma esse cuidado pro show não ficar repetitivo, não ficar... Eu já fui pra show de show jumbum aí que os caras fazem uma piada que muita gente, igual muita gente aí. Mas esse pessoal não se respeita, né? Ó, você que quer curtir o stand-up de qualidade, não conhece ainda o trabalho dos caras... Contexto inédito, contexto autoral, coisa que ninguém disse antes. É, importante. Texto inédito, coisa autoral, né, que é importante lembrar. Cola lá no teatro Eva Hertz, domingo, 19 horas. Vai ter Tiago Banha, Matheus Buente tá aqui com a gente, João Pimenta, conhecido como Pé de Pranta. Tanto tem jeito, tem como não falar Pé de Pranta, né? Vai ter no pé. Vai ter no pé e Maurício Ramos, lá no Teatro Eva Hertz, que fica no Salvador Shopping, é isso? É, dentro da Livraria Cultura do Salvador Shopping, fica o Teatro Eva Hertz. Então, pode usar o estacionamento do shopping, pode chegar mais cedo pra dar um rolé. No domingo tem venda de ingresso no local, então se você não quiser comprar antecipado pelo site, nem pelo aplicativo, do ingresso rápido, você pode chegar domingo um pouquinho mais cedo na bilheteria lá do próprio, da própria livraria, você adquire seu ingresso. Eu quero te propor um desafio, Matheus. Eita! Mãe, alonguei, já tô alongando. Qual é a novidade mesmo lá do Rotafone Comedy Club? O tabuleiro de piadas. E se a gente fizer um tabuleiro de piadas para o Matheus Buente aqui ao vivo? Será que rola no próximo bloco? Rola. Pronto. Rola? Eu achei que é eu, pá. Respeita a minha história, Matheus. Respeita o Neymar do Mou, que daqui a pouquinho tem Matheus Buente com a gente. 6h36, vai. 98, 89, 94, 30. Participa com a gente. Não, na volta a gente faz. Ok. Tá? Baby, alô. Tudo bem contigo? Que fez o showzasse em Paripa, hein? Botou pra loil. Devinho? O boyzinho. Eu gosto dele, velho. Eu também gosto. Ele é um exemplo de um cara que Deus não abençoou na aparência, mas um talento gigante. Foi Matheus que falou, viu, Devinho? Eu acho que você é lindo. Beijo, boyzinho. Por dentro. Não. Pra você acreditar, na Piatão FM, a rádio da gente, faltam 15 para as 7. Eu disse, a produção deu um telefone aqui do Neymar, disse que a gente pode falar com o Neymar agora, mano. Com o Neymar? Então abaixa aí, vamos tentar ligar. A gente vai ligar pro Neymar? É, mano. Vamos ver a gente. Eu não acredito. Vai, vai, liga aí pra ver qual é. Vai que o Neymar, vamos lá. Deixa eu tentar botar aqui. Tá ligando? Vamos lá. Tá ligando? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peraí, vamos ver se faz. Ligar pra Neymar agora, hein, gente? Neymar. Peraí, meu Deus do céu. Eita. Caiu, fala. Caiu, caiu. Caiu, faz sentido. Ele caiu. Caiu. Tentou ligar pra Neymar, mas caiu. Caiu. É, mas é depois... Na Rússia é o sinal. É ruim na Rússia. É, pega direito não. É, cai. Cai, meu, ele cai. É. Cai. Inclusive, sabe qual é a moça que ele mais cantava quando era o gurima? Qual é? Cai, cai, balão, cai, balão aqui na minha mão. Então, enfim, é nóis. No momento, oi. Então, na hora vai ter quatro, trinta, o pessoal participando com a gente. Olha só, a nossa pergunta é o dia seguinte. O que você mais está ouvindo nesse período do Copa do Mundo? Sabe, você estava falando qual era a moça que você falou que estava ouvindo? Eu estava ouvindo... É... Manoel, Manoel, Manoel. Ai, para, Manoel. Ai, um abraço pra Bruno Magnata, toda rapaziada da banda Lafura, inclusive... Japinha também que faz essa voz. É, a Japinha, inclusive, que é maravilhosa. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. O Bruno, o Bruno precisa mandar pra gente a versão, né, velho? Bruno, estamos te chamando de cobrir, nós vamos lá. Ele está no interior, a gente vai cobrar no ar. Se você é fã do Magnata e ouve o Buxicho, agora manda mensagem pra ele assim, ó. Cadê o jingle do Buxicho? Cadê? Cadê? Cadê, Tizeste? Demorou. A Ana Santana, ela mora no São Cate, Califórnia, e fala o seguinte. Cremosos, boa noite. Oi, boa noite. O que eu mais tenho ouvido falar é para o menino Ney... Como é? Parar de ter o excesso... É excessivo pelo ego. Saúde. É, eu também sou. Ó o Carlos, ele mora na Boa Vista do São Caetano também. E o que mais escuta na Copa é a torcida brasileira que está fazendo a maior peça numa recepção de primeira em todos os jogos. Inclusive, a torcida brasileira inventou uma música nova, Mano. Qual é a música? Eu tenho que procurar, eu não lembro. Mas é, mas fala dos títulos da seleção, é muito boa. Vai dar do Messi no T-Copa, que T-Copa é uva preta. Essa também é boa. Essa é maravilhosa. Mas depois eu procuro, mas isso era muito boa. É... Pô, enfim. Depois eu procuro. Ó, daqui a pouquinho tem resultado de promoção pra você que participou. Essa voz que você ouviu há pouco é do Matheus Buente, nosso querido humorista. Essa parte do Vatapá Comédia Club, dia 1º de julho, domingão, Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Tem um show de humor, inclusive, com essa novidade nesse stand-up comedy, esse show de stand-up que é a... O Tabuleiro de Piadas, Júlio. O Tabuleiro de Piadas no bloco anterior. A gente fez aqui, né, o desafio pro Guente. Desafio. Aonde que... Vamos fazer o seguinte, está numa rádio. Que toca música. Isso. As melhores. Ah, isso é. Então, podia ser um bom tema pro Matheus falar pra gente aí, né? Fica aí, música. Música? Ah. Ó, música tem um pensamento que é interessante, que o cara quando vai escrever uma música... Sim. O cara vai escrever uma música, o cara parte de um princípio filosófico que chama verdade artística. Ah. Que o cara não vai escrever sobre uma coisa que ele não sabe o que é. Faz sentido. Que ele nunca sentiu, que ele nunca entendeu. Faz sentido. Então, deve ser por isso que Roger, do Outra de Arrigo, escreveu aquela música inútil. Né? E também deve ser por isso que Silvano Salles só canta cover. Fica aí a reflexão de hoje. Que é isso? Não tem uma música. Meu Deus, que é isso, velho. Mas é, pô. Adoro as versões de Silvano. Pra mim, toda música só faz sucesso quando Silvano grava. Só tem dois caminhos. A gente defende essa tese também. Só tem dois caminhos pra uma música. O cara estourava. Como é, Rony? Ou Silvano Salles. São Indonis Salles. Que canta. Ou toca aqui na pietanha. Só. Não tem jeito. Só. Se trouxer, Silvano na pietã, cantando a música que você fez, pivete a estouro. É Rock Rio Lisboa. Tá. Lisboa. Lisboa. Tá tudo bem. Inclusive, lembrando que Lisboa é um sotaque. Baiano que come vatapá. Vatapá com o Bad Club dia 1º de julho. Que gancho. Rapaz, comunicólogo. É. Viu, Júlio. E você acabou de ganhar uma cortesia pra assistir o vatapá. Só por causa desse gancho. Maravilhoso. Lá dia 1º. Lá dia 1º. 1º de julho. Domingo agora. No Teatro Eva Resta, Levaria a Cultura. Vatapá com o Bad Club. Você já pode comprar seu ingresso no ingressorapido.com. Ou na bilheteria do teatro no domingo. Mas não é só esse domingo, vai ser a temporada toda, né? Exatamente. Todos os domingos, aliás, tem até uma ressalva, hein? Dia 15 de julho. Como a gente tá apostando no Hexa, não vai ter show. Porque a gente vai tá bêbado comemorando o Hexa. Confiante. Certo? E aí, no último final de semana, dos dias 28 e 29, aí tem sessão dupla do vatapá. Caramba. Sábado e domingo, porque dia 15 não vai ter. Então, na outra semana, 28 e 29, tem vatapá com o Bad Club. Legal. Deixa um recado pra gente lembrar e reforçar o convite pra galera. Vem, irmão. Tamo junto, Matheus Buente. Quem quiser te seguir no Instagram, na rede social, vê lá um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que faz? Página do Instagram, página no Facebook, canal do YouTube, tudo é Matheus Buente. Matheus com o TH, Buente com B de bola. TH é aquele funkeiro? Ele mesmo. Hum, apaga a luz e toma. Júnior, vamos rapidinho de resultado. Vamos, gente, vai. O Kitsunino, o Kitsunino, a gente fala sobre as festas de São João e tem vários santos, tem o Santo Antônio, tem o Santo, tem o São João e tem o São Pedro, né? Verdade. Mas a ganhadora do Kitsunino é a Ana do São Caetano, rapaz. Mariana, beijo pra você, parabéns. Ó, é a Bona Pizza, quem quer Bona Pizza é a Valéria. A Valéria, ela manda num bairro, o Júnior, que da pessoa quer comer. Comer o que é a pizza? Então é a Valéria da Boca do Rio, mano. Maravilhosa. Quem tem Boca, vai, enfim, é a Bona Pizza. E também o ingresso para o Arena Bahia Music e sai para a Rayane. Da Liberdei. Da Liberdei, maravilhosa. Gente. Mandar um beijo carinhoso, Marcelo daqui com a gente, Marcelão do Shot Bacana. Galera que veio aqui na semana passada e vai fazer um super show na Cabana do Pastel, Raul de Oliveira, dia trinta, duas da tarde, lá na Mata Escura. Vai ser demais. É. E amanhã tem mais às seis da tarde aqui na sua, Piatã. Aí, dezoito horas e quatorze horas de quarta-feira, a gente vai se esquentar para o Bustício. Na verdade, para a Copa do Mundo, para o jogo do Brasil às quinze horas. Então, Bustício na Copa Web e na live do Facebook. Outra coisa, hein? Gente, eu já estou cansando já, mas vou pedir para... É a última semana que eu vou pedir isso. Por quê? Espalhe a palavra. Vou pedir para a última semana pedir. Pronto, quem espalhar, espalhou. Se não rolar com o pessoal que não espalhou. Você quer que Bustício tenha duas horas? Eu não quero. Eu quero. Então, pronto. Já foi. Espalhe a palavra Bustício duas horas. Só assim, Neto, vai liberar. É. Hashtag Bustício duas horas nas redes sociais. Segue lá, arroba Bustício na web. Curte também os nossos programas inteirinhos lá no youtube.com barra Piatã. Tchau, tchau. De um júnior até amanhã. Eu volto amanhã às três da tarde com o Tarde Livre às seis com o Bustício. Tchau. Tinky Winky. Bustício. Bustício. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?